Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, minha gente. Começando aqui mais um vídeo pra vocês, né, gente? E eu já começo o dia assim, na coluna. Vou preparar aqui o almoço. Vou fazer almoço aqui em casa pra mãe e papai, tá, gente? Então eu vou começando aqui triturando aqui no triturador pimentinha de cheiro com alho, tá, gente? Eu vou triturar aqui logo tudo pra colocar nas panelas tudinho, tá? Ah, coloquei duas pimentas, ó, né? E vou colocar aqui alho pra temperar as panelas tudinho. Gente, a coisa que eu mais rodeio na cozinha é tá coisando alho. É tanto que eu vou ver uns receitais na internet pra mim poder já triturar o alho, já guardar já no jeitinho pra mim só colocar na comida. Porque eu não gosto, gente, de mexer com alho e coisar. Me dá uma raiva, não gosto, não é sério. É a única coisa que eu não gosto na cozinha. Então eu vou colocar aqui, gente. A gente não gosta de comida com muito alho, entendeu? Então eu vou aqui triturar, gente, tá? Pra colocar nas comidas. Já tem umas panelas no fogo aqui. E foi almoço assim, bem que de meio, meio que de última hora. Aí você diz, ah, sempre faz cor de última hora. Mas foi, gente, tá? Mãinha tá fazendo umas coisas, né? E ela tava indo fazer essas coisas e fazer o almoço. Ela disse, não, mãe. Eu faço almoço pra tirar em casa. Eu vou almoçar aqui, mas pai, tá? Lu não tá em casa. E é só o dois. Aí eu vou aqui triturar. Já pra colocar em tudo, gente, tá? Ó. Então vamos que vamos. Triturar, gente. Esse triturador é sério. Ajuda muito. Vou aqui pegar um cuirinho. Ajuda muito, gente. Esse triturador é bem mais fácil. Porque não, a gente não consegue triturar tudo de uma vez. E aí tá, a gente consegue. Olha. Que lindo. Então vamos aqui, né, gente? Você quer? Tangerina. Já vem a outra com a laranja. Eu vou abrir, tá? Gente, hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira, doze, pra chegar o sábado. Com a minha parteira, eu comprar fruta mais em conta. Porque na semana é caro, viu? Então é isso. Ó. Aqui, eu já coloquei água do arroz. Já tá quase bebendo. Ai, como é ligeiro. E aqui é o feijão. Já tá quase pegando pressão, tá, gente? Bem rapidinho, olha. Vou cascar a laranja, a tangerina das crianças. Desce daí, Ana Laila. Tem a laranja, gente. A tangerina, ó. Dividindo as duas. Ah, essas crianças. Vamos, ó. A laranja, ó. Tangerina, laranja. Sei lá. Olha. Eles estão assistindo esses desenhos. Eles gostam, gente. Senta aí pra comer a tangerina. Senta. Chega, José. Ó a festa que o José faz. Ó. Depois pega tudo e guarda, tá? Guarda lá na caixa. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pois é. Tudo guardadinho lá na caixa. Dez e meia da manhã, gente. Pro amor de Deus. Eu tenho um passo, ele voa. E eu vou fazer um feijãozinho, né? Com piqui. Tudo agora é com piqui. Feijão, arroz e ovo. E tá uma carninha de gado. Não é aquilo que eu ajeitei tudo. O sastinho ontem, o bife, né, gente? E é isso. Então, vamos fazer o nosso almoço. Vamos fazer o suquinho de acerola também. O pé tá cheio de acerola. Vou já mostrar pra vocês. Eu acho que eu mostrei pra vocês que eu separei minhas conches e tudo. Eu coloquei tudo aqui, ó. Tá vendo? Só que ficou só as colheres. Ó. Só o pouquinho de colher que eu tenho. Vou comprar mais. Ó o pouquinho, gente. Contado, a beleza. Olha. Ó, tem essas aqui também. As lindas. Eu esqueci elas, ó. Aí, ó. Eu coloco aqui, ó. Porque eu fiz a merenda e deixei sujo. Mas é isso, ó. Eu já coloquei o arroz no fogo, tá, gente? Eu vou testar só o sal agora. Coloquei dois piquinhos no arroz, ó. Tá? E é isso. Depois eu já coloquei pressão, ó. Bem rapidinho. O almoço aqui, aí saiu um avôzinho e um bocado. Mas tem problema não, né, gente? O importante é ficar pronto. Aí, que nem eu disse, eu já tritulei alho pra tudo, ó. Né? A carne já tá no jeito. É só fritar. Bem ligeirinho. Oi? Quer mais? Tu quer mais? Ô, meu Deus. Olha, gente, que amor. A última tangerina que tem é essa. Ó, o tamanho, gente. Cumpri cada um por dois reais. Ué. Dois reais, mas a bicha cumpri só o tamanho, olha. Sou boca pra chegar sábado, peinar-feira, gente. Deus quiser. Tchau! Tchau. Tchau! Se inscreva no canal. 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 Estou aqui tirando os talinhos de tudo, hein? Para poder moer e fazer o suco. Estou aqui. Tirando esses talinhos, né? Gente, gente? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? E aí, vem me ajudar já vem me ajudar já no final. Já no final, gente? Já aparece, gente? E aí, eu vou fazer o suco. Olha, gente? E aí, eu vou fazer o suco. E eu vou fazer o suco. E aí, eu vou fazer o suco. E aí, eu vou fazer o suco. E aí, eu sou... E aí, eu sou, gente? Eu sou dessas. Fechei a bicha aqui, ó. Pensa que tá na pressão. Não vou contar vocês, não. Falta só o feijão agora pra almoço ficar pronto, gente. Se Deus quiser ir chamar o povo pra almoçar. Ih, a fumaça. O arroz com piqui. Eu coloquei no Instagram e muita gente disse que nunca comeu. É um deles. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, gente. Comer arroz com piqui. Ou pro feijão. Ah, é delicioso. O piqui, gente. É uma maravilha. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu fiz essa misturinha aqui também de tomate com cebola, tá? Porque é o que eu tenho de coisa. De coisa. De coisa, de coisa. Porra de salada. É isso aqui. Tá bom? E é isso. É meu fogão. Toda vez que eu cozinho, eu sou já. E é isso. É a lei da cozinha, né? A carne. E agora é só esperar, né? E almoçar. Já é meio dia. O almoço ficou pronto. Meu Deus, Jesus. Hoje atrasou, viu, gente? Hoje atrasou o almoço. Mas é assim mesmo, né? A gente come quando tá pronto. Já chamei mãe. Ih, eu tô só almoçando agora. E pra onde você cadê? Geralmente, o pai nunca chega na hora de almoçar. Tá todo mundo junto. É assim. Ele tá fazendo uma coisa ou outra, né, gente? Mas só esperar agora. Gente, já é 1h10, né? E mãe já almoçou mais pai. Já foram pra casa. Não consegui gravar pra vocês. Porque bem na hora eu tava dando comida às crianças. Mas, ó, já banhei eles. Já ajeitei lá. Eles já colocaram pra dormir já agora. E depois que eu colocaram pra dormir, eu vou arrumar as coisas na barriga de casa. Vou lavar a louça. E é isso, gente. Né? Fazer comida pro bolo. É sério. Eu gosto. Gosto muito. Muita gente diz que aquelas forrinhas que eu peguei e da cheia, né? Ganhei. É pra fazer... Como é que eu dei? Bolo. Só que eu vou pegar uma farrelação, hein, gente? Vou tentar fazer uma lasanha em nenhuma delas. Acho que na quadrada que é maior, né? Vou ver aí ainda. Né, gente? Porque Natal tá chegando. Eu quero fazer uma ceia de Natal aqui em casa. Se Deus quiser, gente. E quero fazer também um jantar especial de ano novo também, tá bom? Eu vou gravar tudo pra vocês aqui, se Deus quiser. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, meus amores? Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então, tchau, tchau.